Um ano novo, que maravilha! A maior festa da humanidade é quando a esperança invade os nossos corações e tudo se torna frenético. Todos querem resolver todos os problemas no último dia do ano. Desafetos se tornando amigos novamente. Fazer uma fezinha na mega da virada e entrar com o pé direito no ano novinho, em folha que está chegando. Mas é para pensar a história, a origem por trás desse feriado, a origem por trás dessa confraternização universal dos povos. E é isso que vamos falar hoje. Feliz ano novo, histórias feriadas, o ano novo. O Réveillon, o ano novo, é a comemoração da passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro do ano seguinte. A palavra tem origem no francês. A palavra Réveillon tem origem em francesa, que quer dizer despertar ou acordar. É uma referência a uma nova etapa que se inicia a partir do ano novo. Porém, o dia 1º de janeiro consolidou-se como o dia do ano novo, o dia universal, a confraternização dos povos do ano novo, somente no ocidente a partir de 1582, no século XVI. Isso vai acontecer por causa do surgimento de um novo calendário, que substituiria o calendário anterior. Esse calendário é chamado calendário gregoriano. Porém, pessoal, a origem do Réveillon é muito anterior ao cristianismo. Sendo geralmente atribuída à Mesopotâmia, que é o berço da civilização mundial. Havia um festival de ano novo chamado Akitu. É um festival da colheita. É um festival agrário e tem origem na Suméria, no terceiro milênio antes de Cristo. O Akitu era celebrado na época da colheita e também na época da semeadura, da cevada. A festa de passagem dos mesopotâmicos não se dava entre o dia 31 e o dia 1º de janeiro. Pelo contrário, essa festa se dava, essa comemoração se dava do dia 22 para 23 de março, data do início do equinócio de primavera, lá no hemisfério norte. Eram dois festivais de ano novo. Ambos eram celebrados na cidade da Babilônia. Cada festival durava 12 dias. Um durante o mês de Nisanu, março e abril, que ocorria na primavera, e o outro durante o sétimo mês do ano, o Tachiritu, que acontecia entre setembro e outubro. Um para a primavera e o outro para o outono. Ambos aqui nossos, ok? São dois momentos importantes nesse calendário agrícola da Mesopotâmia. Em Nisanu começava a colheita, e Tachiritu, os campos eram arados e semeados. Ou seja, semeadura e colheita. Porém, além deles, persas, fenícios, assírios e gregos, desde os tempos remotos, também realizavam suas celebrações de passagem do ano novo. Bom, no caso do Egito, o festival era considerado o festival da bebedeira. A explicação é a seguinte. De acordo com a mitologia egípcia, o deus Sekhmet, um deus com cabeça de leão, um deus corpo humano, cabeça de leão, ele queria destruir a humanidade, mas foi impedido por Ra, o senhor da luz, o deus do sol, ok? Mas como é que Ra fez Sekhmet desistir do seu ímpedo destruir a humanidade? Ele fez ele beber uma quantidade gigantesca de cerveja, da cor vermelha. Como se fosse o sangue humano. Com essa bizarra inspiração, cada ano novo egípcio era comemorado com uma grande bebedeira, um porre geral, um porre coletivo, em que o povo agradecia a Ra pelo estratagema utilizado da bebedeira para proteger o povo, para proteger os humanos de Sekhmet. Não era um porre, digamos, leve. Tratava-se praticamente de um coma alcoólico. Era bem sinistro. Já que quanto mais se bebesse, mais o indivíduo, mais a nação, mais a humanidade seriam salvos da extinção decretada por Sekhmet. Ou seja, beber, tomar um porre no ano novo era uma tradição. Ou seja, quanto mais você bebe no ano novo, mais a humanidade seria salvo da extinção decretada por Sekhmet. Havia também aqueles poucos pobres coitados que não bebiam. Ficavam sóbrios. Por quê? Para no dia seguinte poder acudir e acordar os bêbados que ficavam jazendo pelas casas, ruas e praças da cidade. Ou seja, não era uma trefa fácil. Então, hoje foi o Festival Bebedeira Egípcia em comemoração à ideia brilhante de Ra de dar um porre no deus Sekhmet. Na mitologia grega, na Grécia, nós tínhamos a Crius e Azion, que era uma celebração também do ano novo. Crius e Azion eram associados à chegada do ano novo grego. Crius era um dos 12 titãs clássicos da mitologia grega. Um dos 12 titãs que os deuses gregos venceram. Esse deus era vinculado à constelação de Ares. A primeira que aparecia no céu quando começava a primavera, que remetiu ao imaginário popular à entrada de uma nova estação. E Azion, diferente de Crius, era um semideus filho de Zeus, tá? Com uma de suas várias amantes. O Azion era amante também da deusa Deméter, a deusa grega da agricultura e das estações do ano. Bom, nós já falamos muito sobre o deus da grega, que os deuses eles não tinham padrões morais, né? Então, por acaso, Zeus, ele violou a própria irmã Deméter, tá? E teve uma filha com ela, que foi Persephone. Isso explica que Zeus teria matado e Azion, fazendo com que o povo passasse a celebrar a tragédia romântica de Azion e Deméter na chegada à primavera. Ou seja, olha que tem essas dias que criaram toda uma história para explicar o ano novo. Ou seja, na chegada à primavera eles tinham que celebrar a morte de Azion, também a chegada de Crius, né? Que representa o ano novo. Mas, a celebração de Azion pela sua história de amor com Deméter. Ok? Em Roma, a celebração do ano novo, tá? Era uma celebração ao deus romano chamado Janus, tá? Que era um deus de duas caras, de duas faces. Janus, também chamado Janus, era um deus romano de duas faces. Associado às transições da vida entre passado e futuro. Como o próprio nome já indica, o nome janeiro tem origem no deus Janus, pois é o primeiro mês do ano e deriva da palavra jano, jano, janeiro. Não por acaso, o primeiro dia de janeiro é dedicado a deus Janus. Os antigos romanos acreditavam que tudo que se semeava naquele dia duraria o ano todo. Por isso mesmo, era um costume deles dar presente de comida, abster-se de ações e pensamentos maus e ser cordial uns com os outros. Olha que legal, uma ação que fazemos no ano novo que tem suas origens em Roma. Ok? Vamos falar um pouco do calendário romano. O mês de janeiro como já falamos foi criado pelos romanos em homenagem a deus Janus, já que Jano é a origem de janeiro. Isso aconteceu no século 8 a.C. No entanto, os romanos ainda celebravam a passagem do ano novo no início da primavera, lá em março, celebrando o equinócio de primavera. Ok? Acreditavam-se que os romanos teriam passado a comemorar a passagem do ano novo pádia a 1º de janeiro a partir do século 2 a.C. Atribui-se isso a uma mudança ao conflito que os romanos tiveram com uma tribo celta que residiu na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Essa antecipação tinha relação com questões burocráticas e logísticas que envolviam o exército romano e foi aprovado pelo Senado no ano de 153 a.C. Apesar dessa mudança oficializada, o povo romano seguiu com a tradição de comemorar-se a passagem do ano no mês de março. Até que, em 46 a.C., o antigo calendário romano foi substituído por um novo, o chamado calendário juliano, nomeado assim em homenagem ao grande Caio Júlio César. O início do ano novo na tradição popular romana ainda recaía sobre março. A mudança realmente vai acontecer com a cristianização da Europa. Inicialmente, estabeleceu-se certa resistência à data em alguns lugares e a comemorar-se a passagem em janeiro, porque o nome ainda é o nome pagão, deus de anos. Ainda assim, houve povos como os francos sobre a dinastia merovinja, celebrar a passagem do ano do dia 1º de janeiro. A data foi cristianizado e passou a se chamar dia da circuncisão, uma coisa comum que vai ficar comum na igreja primitiva. O dia 1º de janeiro só é oficializado como dia de novo somente com a introdução de um novo calendário, isso no ocidente, no ano de 1582, o chamado calendário gregoriano adotado pelo Papa Gregório XIII, que determinou uma reforma no calendário e passou a ser conhecido então como um calendário gregoriano em homenagem novamente ao Papa Gregório. O antigo calendário usado anteriormente do gregoriano, o juliano, deixou de ser utilizado. Por quê? Porque tinha uma pequena imprecisão de três dias a cada 400 anos. E essa é a história do ano novo. Muito obrigada pela sua atenção. Feliz 2021 a todos vocês. Essa foi a história dos feriados, o ano novo. Eu desejo a todos vocês muita paz e felicidade nesse novo ano que se inicia, esse novo ciclo, que em seu seio familiar, junto com sua família, você alcança a verdadeira paz, muito amor, prosperidade. e esse é o desejo do professor Flávio do canal Flávio Arlen. É um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez e como eu sempre digo, fim de transmissão. Valeu. Feliz 2021.